Então, hoje dia 22 de janeiro de 2023, estamos aqui em Gramado, em frente ao Palácio dos Festivais, onde se desenvolve o mais conhecido Festival de Cinema do Brasil, não dá para dizer. Depois desse só tem, eu acho que em Brasília um, e fica bem no centro aqui de Gramado. Então vamos iniciar a nossa visitação por aqui. Esse palácio está feito todo de madeira. Aqui está meio calmo até hoje, né? Hoje não tem muita gente. Então vou dar um 360 aqui, no outro lado, ali dá para ver a Rua Coberta. A Rua Coberta, ali tem vários restaurantes. Fica bem no centro da cidade também, lugar bem conhecido. Depois nós vamos dar uma olhada ali então, e vamos dar seguimento para a nossa visitação. Então, estamos aqui no centro de Gramado então. Daelce, tudo tranquilo? Solzão velho todo, lindo, né? Então aqui temos o relógio ali, do Marca Temperatura. Praça na frente aqui, muito linda, né? A decoração aqui da igreja. Vamos seguir aqui então. 25 graus. Que flor é essa aqui? Aquela roxinha ali. A roxa? Ai meu Deus, espero que... É linda essa flor aí. Então vou dar uma viradinha aqui, dá uma igreja ali, igreja de pedra, São Pedro. Lavanda. 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 Eu vou dar um 360 aqui para vocês darem uma olhada. Agora praticamente é meio dia. Não está muito movimento agora. Vamos ali então, ver se conseguimos dar uma olhada por dentro da igreja. Vamos ali. Vamos ali assim então. Mas para onde tu olhar é uma beleza, né? Então aqui temos os apóstolos ali, ó. Tamanho Natural. Decoração de anjos ali. Aqui é muito forte, o Natal Luz. Natal Luz de Gramado. É artificial isso aí? De vidro? Cristais de Gramado colabora com a manutenção desse lindo jardim. Então é da Cristais de Gramado isso aí. Então essa paróquia aqui tem 100 anos, né? Fez 100 anos em 2017. Então tem mais de 100 anos, né? 103 anos. Minha coleção de folha. Tem de cima. Aqui temos os anjos com as trombetas. Vamos seguir por aqui. Os apóstolos aí. Vamos lá. Vamos lá. Que delícia. Muito linda por dentro da igreja, hein? Que delícia. Toda de pedra, né? Continuando aqui então, vamos até a Rua Torta conhecida, bastante conhecida aqui, vamos Vamos indo então, preferência pedestre Decoração então, muito linda das coisas hein, abuso né de flores Vamos indo né senha, pleno meio-dia com quantos graus, 25, 26 né Decoração aí da Natalina Santelogias de Griff Tudo bom? Tudo bom, bom dia Mundo do chocolate Parque temático, mundo do chocolate Isso aqui nós fizemos uma turnê uma vez né Fábrica de chocolate Só a decoração, os detalhes né Seguindo aqui vai ser de lojas aí de Griff Quem tá achando o perfuminho aí que vem das lojas? Santaroma Santaroma Nós estamos aqui em Gramado na Rua Torta Essa rua que foi inspirada numa rua do São Francisco nos Estados Unidos Vamos subir aqui então Vamos lá sim, vamos subir um pouquinho mais aqui pra ver Vamos fazer a torteza da rua aqui ó Vamos lá Antes do almoço Vamos fazer um espacinho Vamos lá Vamos fazer um espacinho 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 O que achou da torteza da rua? Não é fácil, mas é bom pra baixar o café né? Não precisamos descer Agora vamos descer Então estamos aqui na voa coberta Em Gramado Daí assim, muito calor Está um calorzinho né Está fresquinho aqui embaixo Então vamos dar uma giradinha aqui dentro Aqui bem no centro de Gramado Estamos com as questões natalinas Então aqui funciona a parte de alimentação Então tem os lugares aqui que o pessoal faz a alimentação Restaurantes aí, diversos Então hoje é um domingão diferente né Saímos dar uma turistada Estamos em Nova Petrópolis Então hospedados E viemos até Gramado Isso aqui em dezembro ferve né Forçando a tal luz Seria um calçadão melhorado né Mais ou menos Mais ou menos Vamos dar uma giradinha aqui Então chegamos agora no Lago Negro Aqui em Gramado Parque do Lago Negro E o calor pegando sim Vamos lá então Aqui tem um pouco da história então Do Lago Negro Inicialmente chamava-se Vale do Bom Retiro Após um incêndio que arrasou imenso A mata de incêndio na região Foi construído o lago Decorado com suas margens Com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha Bastante alcalias hein Paisagismo bonito Paradouro ali em cima Temos elcio aí se ajeitando um pouco Também enrola cabelo Não é fácil né Tira o cabelo Viemos do centro lá né Tomamos um solzão no lombo né Lago Negro Gramado Aqui tem uma mistura de pinheiros americanos Com pinheiros gaúchos aí As araucárias Então temos os pedalinhos ali Área verde bonita Será que sai uma aguinha ali ou sim? Acho que tem uma aguinha ali né Os famosos pedalinhos aí com os ganso Tem que fazer tudo aí Pipoca Shopping Preço modico de 8 reais Uma pipoca 20 reais Shopping 18 reais Tá pior que a praia né Pedalinhos aqui então Pedalinho lado negro A criançada gosta dele Vamos dar uma volta ali no mato Acho que é interessante Deixa eu rolar Pra ir no sítio Pedalinho Pedalinho É 60 ao menor E 70 ao maior Então 60 reais Pedalinho menor E 70 ao maior Aí tem mais aqueles lá né Tipo umas barquinhas de pirata ali Então aquele lá que é o 60 70 esses grandes aqui Vamos fazer uma turnêzinha ali É interessante né Pegar uma sombra O pessoal vem aí tomar chimarrão Lá estamos sentados O pessoal lá Tem esses pequenininhos aí né Não Tem a sala Esse carrinho lá Ah sim Tem esse carrinho A custo módico De certo De uns 50 reais Provavelmente É Então estamos aqui saindo do Lago Negra O último atrativo que nós vamos visitar hoje Então Voltando Estamos voltando para a nova Petrópolis Então Eu espero que vocês tenham gostado Então de todos os outros demais atrativos Quem ficou até agora no vídeo Então Se inscreva no canal Moto Casal do MT-09 Compartilhe com os amigos E curta O conteúdo Se gostou Ou se não gostou Dá um dislike também né E tá muito quente Aham Tá muito quente 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 Obrigado.